Música 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 Ótima tarde pra você, bem-vindo a TV Plã, hoje terça-feira, quarta-feira, hein? Já é quarta-feira, já passou a terça-feira, ficou pra trás é tudo muito rápido tá passando tudo muito rápido essa é a mais pura verdade e a partir de agora você fica bem informado com a edição do Plantão da Tarde tá bom? Previsão do tempo, cotação do café, cotação do dólar também, o mercado financeiro tá aí extremamente conturbado nos últimos dias e tem entrevista também, daqui a pouco eu falo eu convido aqui, né? Trago aqui o nosso convidado, o tema hoje super interessa pra esse momento que nós estamos passando não é isso? O Instituto Federal do Sul de Minas, Campos, Poços de Caldas vai produzir máscaras de acetato essas máscaras serão distribuídas pras unidades de saúde aqui de Poços de Caldas e cidades com a abrangência da instituição um projeto muito bacana eu tenho acompanhado de perto daqui a pouco eu vou explicar melhor essa história pra você mas antes eu quero convidá-los, hein? olhe o nosso WhatsApp aqui no plantão vem participar comigo 999273591 a sua participação é extremamente importante só uma buzina pra mim aqui Switcher nós estamos ao vivo no Facebook não é isso? estamos ao vivo no Facebook no YouTube não Facebook ao vivo na nossa live então vai lá, participe com a gente facebook.com barra tvplanweb deixe a sua mensagem também aqui no 999273591 ontem eu fiquei impressionado daqui a pouco eu chamo os destaques mas eu fiquei impressionado ontem na edição do plantão 47 edição da noite e hoje tem às 7 horas ao vivo como sempre a quantidade de Poços Caldenses espalhados pelo mundo até então a gente bate na tecla só nos Estados Unidos a colônia Poços Caldense nos Estados Unidos é imensa na Itália também a Itália que está passando por esse grande problema o Covid-19 mas ontem eu recebi mensagens na edição do plantão da Espanha da Bélgica também dois vídeos da Bélgica impressionante a quantidade de Poços Caldenses espalhados pelo mundo é da gente ficar realmente preocupado e todo mundo mandando notícia é aquele velho detalhe o pessoal vai embora do país mas não consegue desligar jamais porque os parentes ficam aqui e lá na Bélgica também estão passando pelo mesmo problema não na proporção de Itália de Estados Unidos que agora também vai aí chegando a números alarmantes é preocupante por que eu estou falando sobre isso? porque se você de repente está assistindo o plantão e tem parentes ah Paulo eu tenho um amigo lá na Itália eu tenho um primo que está na Itália eu tenho um primo que está no México enfim manda para cá pede para mandar vídeo que eu quero mostrar esses vídeos nas edições do plantão pode pedir para a pessoa fazer um depoimento lá Paulo estou tudo bem semana passada entrou uma pessoa da Itália também que eu acompanhei da Espanha enfim queremos saber como você está aí do outro lado seu bem-estar é importante para a gente tá bom? conta aí a sua experiência e claro o convite vale para você também de Poços de Caldas dos quatro cantos da cidade você da Zona Leste você da Zona Sul da Zona Oeste da Área Central as fazendas também mandando muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp seja muito bem-vindo no plantão de hoje você também vai ver o segundo dia de funcionamento do drive-thru para a vacinação contra a gripe começou com extensa fila de carros no terminal rodoviário na Zona Oeste de Poços de Caldas 20 leitos da unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Lúcia estão sendo preparados para receber possíveis casos graves da Covid-19 Poços de Caldas registra 12 casos confirmados de dengue nos três primeiros meses do ano A Vigilância Epidemiológica registra 38 notificações da doença a maioria da região central e sul da cidade A orientação das autoridades da saúde é manter o isolamento social e assim prevenir o contágio pela Covid-19 mas só que diante desse período de quarentena o que acontece? Muitos consumidores de serviços tiveram a suspensão ou a mudança na prestação do trabalho que é oferecido pelas empresas escolas uma coisa que me mandaram mensagem ontem o pessoal preocupado com as mensalidades até mesmo nas vans e é um momento de dúvidas realmente nada melhor que o doutor Augusto para esclarecer essas e outras dúvidas portanto mande a sua mensagem no WhatsApp e também no Facebook aqui do plantão tá certo? Ô gente pela segunda vez a vacinação contra a influência pelo drive-thru formou uma extensa fila de carros hoje de manhã no terminal rodoviário ali na zona oeste de Poços de Caldas ali é a zona oeste da cidade região oeste olha só que impressionante essa imagem olha só que impressionante essa imagem muitas pessoas passaram por lá tá ali você vê ali o ginásio rodoviário o terminal rodoviário o estádio Ronaldo Junqueira olha só a fila dobrando ali o quarteirão pegando até parte da BR ali inclusive pegando até parte da BR-267 pra quem não sabe aquele trecho ali faz parte da BR-267 zona oeste da cidade a aplicação das doses da vacina teve início às oito horas da manhã e muitos idosos acabaram passando por lá sem precisar descer do carro que é mais importante pode dividir a tela comigo olha que imagem você vê que a polícia rodoviária estadual que é responsável pelo trecho da BR-267 dando apoio ali no trânsito a Secretaria de Saúde disponibilizou pra essa ação mil e quinhentas doses a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe prioriza idosos com mais de sessenta anos e também profissionais de saúde a divisão de atenção básica orientou as pessoas que foram até o drive-thru pra que elas utilizem roupa que facilite a aplicação da vacina no braço é recomendado também que o idoso esteja acompanhado de apenas uma pessoa no carro pra evitar aglomeração só pra você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui cerca de onze mil doses já foram aplicadas em idosos com mais de sessenta anos aqui em postos de caudas a corrida aí pela vacinação e aí faço faço uma colocação aqui é um ato de civismo é um ato de civismo da pessoa estar preocupada com a saúde não é isso? é impressionante quantos postos caldenses passaram por lá e um sucesso drive-thru eu fico feliz pela Secretaria de Saúde ter tido esse start e hoje até fiz um comentário lá no plantão no Manhã Show da Band hoje pela manhã eu acho que esse momento que nós estamos vivendo ele vai servir de muito aprendizado de muita nós estamos aprendendo muitas coisas e eu acho que nós temos que agora nesse momento tirar trazer esse aprendizado para o nosso dia a dia trazer esse aprendizado para o nosso dia a dia e essa aí do drive-thru é uma ideia que eu acho que a gente pode utilizar porque isso não vai durar para sempre essa pandemia aí vai acabar uma hora e isso vai acabar mas podemos utilizar isso aí no nosso dia a dia buzina para mim no ponto de novo Marcinho nós temos um pronunciamento agora é isso? o presidente da república está falando agora vamos exibir um trecho é isso? então fecha na um comigo aqui porque o ministro da economia Paulo Guedes está falando nesse momento anunciando mais um pacote econômico é um momento de extrema tensão uma turbulência econômica que o nosso país está passando vamos acompanhar só um trechinho então coloca aí tropa de elite além disso também a promessa de ajudar os brasileiros a manterem seus empregos então vem 51 bilhões do nosso programa trabalhista que dá às empresas várias possibilidades por exemplo podem reduzir jornada de trabalho 20, 25, 30% que o governo cobre essa diferença de salário se o trabalhador se a empresa está com dificuldade e quiser reduzir 20, 25, 30% o salário o governo vai lá e paga os 20, 25, 30% de salário ou seja nós estamos pagando as empresas para manterem os empregos que foi a promessa do presidente lutar pela preservação dos empregos preservação de vida preservação da saúde e preservação dos empregos dos brasileiros da mesma forma estamos abrindo um crédito o Tesouro está lançando ou seja é um crédito de ajuda mesmo está sujeito a perdas pode ser que seja perdido está sendo lançado como ajuda do Tesouro mesmo é déficit primário na veia mas nós estamos mobilizando também os bancários eles também tem que botar recursos então nós estamos botando 34 bilhões e eles botam 6 bilhões num total de 40 bilhões que também vai na veia é o que nós chamamos de FOPAS é a folha de pagamento de salários então a empresa que resolver manter emprego na hora que ela mantém o emprego nós não só complementamos o salário como nós damos o crédito para a folha de pagamento e o dinheiro vai na veia para o trabalhador então a empresa está sem capital de giro reduziu 30% o salário e a jornada de trabalho em 30% nós vamos lá e pagamos 30% de salário e ela está sem dinheiro para pagar os outros 70% que ela se comprometeu a manter nós vamos lá e damos o crédito também para ela manter o emprego então tanto o programa de trabalhista de complementação salarial como nós chamamos quanto o problema o programa de crédito para financiamento da folha o FOPAS folha de pagamento de salários estão sendo assegurados o total é de 200 bilhões de reais 2,6% do PIB o presidente está assinando agora quer dizer assina duas medidas hoje e duas amanhã 2,6% do PIB para manutenção da saúde a preservação de vidas e a manutenção de empregos é isso que o presidente acaba de anunciar obrigado nós acompanhamos ao vivo direto do Palácio do Planalto o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro da economia Paulo Guedes eles apresentaram medidas que estão sendo tomadas para reduzir o impacto econômico do novo coronavírus continue agora com a programação da TV Brasil e mantenha-se bem informado está aí o pronunciamento pegamos aí o final do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro o ministro da economia Paulo Guedes anunciando aí novidades nesse pacote econômico principalmente na questão da empregabilidade há uma tensão muito grande no mercado econômico na questão dos empregos tanto da parte dos empregadores como também de colaboradores tem muita gente com as dúvidas ainda e ele está anunciando dessa injeção de ânimo no mercado financeiro e a peteca não pode cair nesse momento realmente vamos dar sequência aqui olha só após cinco dias de aplicação da vacina contra a gripe a Secretaria Municipal de Saúde de Poços segue com a imunização do grupo que é prioridade nesta primeira fase da campanha além disso a equipe realiza a vacinação dos acamados também em Poços de Caldas a Gisele Scatula que é técnica de imunização da Policlínica Central falou sobre as medidas adotadas na aplicação deste grupo vamos acompanhar o trecho da fala da Gisele aqui no plantão nos acamados nós estamos fazendo a programação junto à Secretaria de Saúde todas as unidades de saúde para começar a partir do dia 16 de abril como é um público que normalmente fica restrito literalmente em casa então como as doses estão chegando por cotas então essa população será atendida a partir do dia 16 de abril ela tem que procurar a unidade básica de saúde de sua referência então o PSF da sua referência ele vai estar coletando esses nomes e posteriormente indo até as casas para fazer a vacinação das pessoas que realmente tem a descrição seja cadeirante seja camada está aí importante a informação e para ajudar no enfrentamento do coronavírus aqui em Poços de Caldas o Hospital Santa Lúcia referência em assistência cardíaca na cidade e no país prepara 20 leitos da unidade de terapia intensiva para receber possíveis casos graves da doença de acordo com o diretor-geral da unidade de saúde doutora 1 até o momento 10 leitos estão prontos para atender os pacientes da cidade essa é uma das medidas adotadas pela administração pública na cidade no tratamento no combate aos casos do covid-19 aos poucos a cidade vai se estruturando já temos a estrutura disponível mas digamos está se preparando tomara que não precise usar esses leitos tomara o anúncio dos leitos preparados para receber os pacientes do coronavírus foi feito pelo prefeito Sérgio Azevedo ontem à noite no hospital Santa Lúcia ele mostrou a preparação da unidade de saúde do isolamento dos casos da doença vamos acompanhar um trecho também da entrevista do prefeito Sérgio Azevedo ontem eu fiz um anúncio aí de uma adaptação lá na Santa Casa um futuro hospital de campanha e hoje eu vim visitar aqui o Santa Lúcia está aqui o doutor A1 proprietário do hospital e é um hospital que o Pós-Caldença inteiro conhece a região inteira conhece né doutor um hospital realmente de referência em coração e agora referência também em tratamento do Covid-19 então o doutor A1 já disponibilizou aqui dez leitos de UTI exclusivos para poder atendimento hoje de pessoas que que sejam acometidas do Covid e nós estamos aqui numa outra ala que vocês estão vendo aqui está em reforma uma ala para preparar especialmente também para o Covid e com com isolamento próprio para essa para essa doença totalmente isolado vão ficar os leitos é uma situação realmente que a gente não vê em nenhum outro hospital da região e segundo o doutor A1 nem no Einstein a gente vê realmente o Santa Lúcia sai na frente está fazendo uma situação realmente de extrema qualidade aqui para a nossa cidade preparando isso para o futuro agora ele precisa da ajuda de respiradores e os monitores então vai estar aqui o local tudo pronto o hospital prontinho para receber os leitos porém faltam os respiradores então nós vamos atrás vamos tentar ajudar e doutor A1 vamos buscar junto ao governo do estado vamos tentar o governo federal o ministério da saúde as pessoas e empresas que estão nos ajudando aqui na nossa cidade para que a gente consiga nos próximos 15 dias quem sabe um pouco mais para a gente poder estar preparado preparado para poder socorrer a nossa cidade se vier a acontecer é lógico que a gente torce para que não precise que isso seja somente um seguro seguro é feito para não usar quem dera que a gente não precisa usar mas se precisar está aqui prefeito Sérgio Azevedo que não precise mesmo a gente torce para que isso não aconteça aqui na nossa cidade mas pelo menos o pessoal está correndo atrás isso é muito importante temos que ressaltar isso aqui um idoso de 71 anos teve um mal súbito e bateu o carro às margens da avenida Celanese ontem à noite de acordo com o boletim de ocorrência o filho da vítima estava no local do acidente e não soube informar o que havia acontecido o homem não apresentava escoriações a suspeita é que o idoso que teve esse mal súbito será que ele teve uma parada de cardiorrespiratória vai saber o fato é que ele bateu a caminhonete bem ali nas margens da rodovia depois de confirmar a morte do homem os bombeiros permaneceram no local para auxiliar a remoção do corpo que triste hein gente nossos sentimentos aí e o nosso respeito aos familiares e lá no bairro São João gente o morador de lá teve a casa furtada enquanto ele estava internado isso mesmo ele estava no hospital aqui em Poços de Caldas com problema de saúde e aí o bandido aproveitou e invadiu a casa dele ele só foi constatar o furto na tarde de ontem segundo a polícia militar foram furtadas da casa duas cestas básicas dez litros dentro da cesta básica o que que tinha? era cesta básica mesmo dez litros de óleo de soja que mais? tinha relógios isso não faz parte da cesta básica uma jaqueta de couro uma televisão três frascos de perfume além de sabonetes e até uma garrafa de cachaça uma serra de mármore também foi furtada até o momento nenhum suspeito do furto foi identificado que coisa hein gente não pode nem ficar internado mais o cidadão não tem sossego nem para ficar doente mais na vida essa é a mais pura verdade que situação né olha atender bem é o compromisso da Artipel sempre foi e sempre será e nesse momento agora respeitando as determinações municipais visando o combate ao coronavírus Artipel né está atendendo pelo whatsapp é isso mesmo para não deixar você cliente na mão Artipel está atendendo pelo whatsapp no 98468 3888 vou repetir hein 98468 3888 Artipel deseja a todos vocês né que essa onda aí passe o quanto antes juntos venceremos essa crise agora tem previsão do tempo aqui no plantão da tarde manhã manhã nublado aqui em Poços de Caldas hein pra tarde o tempo segue com sol e com muitas nuvens tem possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora a temperatura mínima é de 16 e a máxima de 26 graus a umidade relativa do ar deve variar entre 53 e 89% em Cabo Verde a mínima é de 16 e a máxima de 26 graus dia de sol com nuvens já em Campestre a mínima será de 15 e a máxima de 25 graus a umidade relativa do ar deve variar entre 50 e 95% e olha só nosso estado registrou a terceira morte por coronavírus o boletim epidemiológico divulgado hoje pela manhã pela Secretaria de Saúde estadual aponta ainda 34.018 casos da doença em investigação já temos 314 casos confirmados e 45 mortes que estão ainda sob investigação os números vão aumentando haja vista a população do estado de Minas Gerais que é imensa há três dias os números dos casos da covid-19 aqui em Poços de Caldas seguem sem alteração o boletim epidemiológico divulgado no final da tarde de ontem pela Secretaria Municipal de Saúde manteve os mesmos números desde o último sábado Poços de Caldas segue com dois casos confirmados da covid-19 65 pacientes com suspeita da doença e outros dois casos foram descartados isso após a chegada do resultado do exame assim como noticiamos aqui todo fim de tarde a Secretaria de Saúde está atualizando o município e a imprensa por um todo o Instituto Federal do Sul de Minas Campos Poços de Caldas vai produzir máscaras de acetato que serão distribuídas para unidades de saúde aqui de Poços de Caldas e também as cidades com abrangência da instituição as máscaras serão confeccionadas em impressoras 3D até o momento foram produzidas 30 máscaras para serem testadas pelos profissionais da saúde eles vão averiguar se elas estão em conformidade para o uso cada impressora 3D é capaz de produzir uma máscara por hora na 2 Comigo Tropa de Elite eu aciono a repórter Angélica Zucalscas conta aí minha amiga boa tarde bem-vinda a produção das máscaras conhecidas também como escudo facial já começou aqui no IEF Sul de Minas Campos Poços até o momento foram feitas 30 máscaras de teste mas a meta será mil e elas serão distribuídas de forma gratuita as unidades de saúde de Poços e também da região para a confecção destas máscaras tem todo o suporte do IEF Sul de Minas mas também eles contam com o apoio da população em geral através de uma vaquinha online a gente começou ela ontem a gente colocou uma meta inicial de 5 mil reais e até agora a gente já conseguiu 4 mil reais então a gente está quase batendo nessa meta o IEF Sul de Minas tem doado parte desses materiais que são os filamentos ABS então a gente tem aqui hoje 40 quilos de filamento ABS mas a gente precisa comprar outros materiais o acetato os elásticos para continuar a produção então é nesse sentido que a gente está trabalhando e para dar esse suporte às unidades de saúde ainda de acordo com o diretor do campus as máscaras estão sendo produzidas neste laboratório que foi todo adaptado seguindo as normas de higienização e todos os cuidados para proteger os voluntários que estão atuando por aqui a gente está fazendo a escala dos voluntários que estão vindo aqui trabalhar quero deixar também claro isso todas as pessoas que estão vindo aqui se dispuseram como voluntários para trabalhar nesse projeto não tem nenhum apoio financeiro nada nesse sentido então são todos voluntários tanto alunos professores e aí a gente está fazendo revezamento para não ter muita gente no laboratório ao mesmo tempo e também estamos ofertando todos os materiais os EPIs máscaras luvas e a gente já está utilizando a nossa própria máscara para que a gente dê uma segurança também para quem está trabalhando aqui o protetor facial deve ser utilizado junto com uma máscara cirúrgica esse protetor fica pronto entre 40 minutos a uma hora e pode ser reutilizado após a impressão aí é esterilizada com álcool 70% e aí já é fechado um pacote com os dois suportes o acetato a lâmina de acetato e um elástico para perder a massa esse projeto conta com o apoio de uma empresa de desenvolvimento de softwares que já é parceira da instituição a ideia é a gente na empresa incentivar os alunos a fazerem coisas que depois serão úteis no mercado nosso a gente vê os funcionários da empresa lá também dando muito apoio assim moral para a gente e quando a gente pediu ajuda na vaquinha também muitos dos amigos e clientes parceiros também toparam ajudar a gente então realmente é muito gratificante com imagens de Márcio Pinto Angélica Zucauskas para o plantão obrigado Angélica olha a drogaria americana segue a todo vapor com o delivery esse momento é o momento de ficar em casa então entra em contato no 37148363 isso mesmo através do 37148363 você aciona a drogaria americana com taxa única de 5 reais e eles levam o medicamento a perfumaria até você lembrando que essa taxa só não é válida para o marco divisório tá certo 37148363 hoje é a quarta-feira built na drogaria americana a rede de farmácias do seu jeito olha no próximo bloco Postos de Caldas registra 12 casos confirmados de dengue isso nos 3 primeiros meses do ano a vigilância epidemiológica registrou 38 notificações da doença eu conto essa história daqui a pouco para vocês até já olha só de volta bem-vindo você vamos aos destaques agora do plantão tem os portais de Postos de Caldas da região e também do estado comigo vamos lá matéria de capa do Jornal da Mantiqueira números do coronavírus seguem sem alteração em Postos de Caldas uma boa notícia para o nosso município em termos de Brasil ainda não São Paulo ainda com números alarmantes mas Postos de Caldas pelo menos até esse presente momento mantendo aí pelo menos os números oficiais vamos até Andradas também o que tem Andradas hoje gente Covid-19 coronavírus Andradas tem 15% de aumento nos casos monitorados essa é uma grande dúvida que paira sobre a população falando de Postos de Caldas terá hospital de campanha por conta do coronavírus e também novidades olha só a CEMIG altera práticas de leitura por conta da pandemia de coronavírus está mexendo com todo mundo essa é mais pura verdade vamos dar um pulinho também Belo Horizonte agora a capital mineira em destaque jornal Tempo disparada do vírus no Brasil é mais rápida do que na Itália gente esses números eles são importantes porque nos 33 dias iniciais o país teve 4.256 casos contra 2.500 na península o ritmo de contágio desacelera agora é claro que não dá pra comparar a população do Brasil com a população da Itália o Brasil é muito maior do que a Itália mas um destaque pra mim hoje em dia agora a quarentena surte efeito e internações cai em Minas Gerais que bom que bom que tá todo mundo comprando a ideia e ficando em casa nesse momento tenso que nós estamos passando último destaque do dia estado de Minas Brasil tem 42 mortes em apenas 24 horas vítimas saltam de 159 para 201 maior crescimento em um dia Minas confirmou mais um óbito infelizmente olha a Secretaria Municipal de Saúde abriu o cadastro de reserva para profissionais das diferentes áreas interessados em atuar como voluntários no enfrentamento do novo coronavírus caso houver a necessidade pela convocação os profissionais voluntários vão ser chamados para entrevistas e também celebração do termo de adesão do trabalho voluntário que isso tá previsto em lei inclusive neste momento de isolamento social é importante que os profissionais interessados façam contato exclusivamente pelo e-mail que foi criado especialmente para essa ação é uma forma inclusive de evitar o deslocamento até as repartições do município anota aí o e-mail se você tem interesse voluntários S voluntários PMC de Prefeitura Municipal de Poços de Caldas voluntarios PMPC arroba gmail ponto com e Poços de Caldas registrou nos três primeiros meses deste ano doze casos confirmados de dengue isso mesmo doze casos de acordo com a vigilância epidemiológica foram trinta e oito notificações a maioria dos casos na região central e sul viu gente o coordenador da vigilância ambiental o Jorge do Lago Miguel informou que dos doze casos confirmados nove são importados e três são aqui do nosso município os importantes aliás me perdoem os importados são pessoas que vieram infectadas de outras localidades e temos os casos que eu citei aqui da nossa cidade o Jorge ainda reforçou que o trabalho realizado pelos agentes de endemias no município tem uma extrema importância e eu defendo muito como sempre o trabalho dos agentes de endemias tem que liberar a entrada deles facilitar a entrada deles em casa agora nesse período ainda bate aquela dúvida né porque tem essa questão de manter o afastamento mas eu hoje quando eu estava vindo aqui pra TV de manhã eu encontrei agentes trabalhando eles estão trabalhando normalmente o nosso estado a gente registrou até o momento 39.842 casos prováveis de dengue três mortes já foram registradas por causa da doença no estado e 18 óbitos seguem em investigação e aí está todo mundo agora focado né no covid-19 na covid-19 está todo mundo preocupado todo mundo preocupado e a gente não pode esquecer desse outro problemão aí que olha está se tornando um problema na cidade 12 casos em três meses é pra realmente ficar com o pé atrás a agência nacional de energia elétrica a ANEEL anunciou a bandeira tarifária para o mês de abril a boa notícia ela continua verde este é o terceiro mês consecutivo da cobrança da bandeira sem custo para os consumidores a ANEEL informou que em março os principais reservatórios de hidrelétricas do sistema interligado nacional apresentaram recuperação né e aí os níveis estão altos né o volume das chuvas foi intenso aí no começo do ano então deu essa aliviada aí pro consumidor além disso foram consideradas novas previsões de consumo de energia em face das medidas de combate à propagação da pandemia covid-19 no país tem até um indicativo de redução né da carga de energia em maio e também em abril e maio né e já o consumo de água aumentou o consumo de água aumentou aí inclusive o Demai está alertando aí para que as pessoas possam economizar água nesse momento vamos agora ao mercado financeiro o dólar comercial e o turismo fechou o dia em alta cotada a 5 reais e 22 centavos variação positiva de 0,67% o euro também fechou o dia em baixo cotado a 5 reais e 71 centavos variação negativa de 0,58% aí tem também a cotação do café na sequência mercado cafeiro fechou o dia em alta a saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a 567 reais variação positiva de 1 real no mercado futuro com vencimento em setembro a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa cotada a 131 dólares e 50 centavos de dólar variação negativa de 50 centavos de dólar a prefeitura de Poços de Caldas continua a aplicação de uma mistura à base de cloro e água pelas ruas é está aí a imagem para você contando tudo a iniciativa da administração pública acontece desde o último dia 25 a pulverização é feita nas entradas e calçadas de pontos públicos e privados onde tem grande concentração de pessoas postos de saúde hospitais a própria rodoviária supermercados também bancos enfim onde tem população eles estão passando a solução de hipoclorito de sódio com detergentes aromatizantes é preparada pelos técnicos do DEMAI e a pulverização é feita por servidores da Secretaria de Serviços Públicos eles têm feito isso três vezes por semana e durante a madrugada os servidores utilizam equipamentos de proteção individual completo incluindo roupa especial a limpeza é para o combate ao coronavírus e já foi usada com sucesso também em outros países e quando o avanço do coronavírus no país várias cidades determinaram o isolamento social dos brasileiros a gente tem observado aí uma corrida de pessoas aos supermercados com a ideia de que de estocar alimentos essenciais em casa isso aí gera um efeito cascata gente alta demanda provoca a falta de produtos e consequentemente o reajuste dos preços dos produtos básicos e aí a nossa equipe foi fazer uma matéria para alertar você com relação a algumas atitudes não é isso Angélica? É isso mesmo Paulo Marcelo o novo desafio agora para os comerciantes do setor de alimentos como os supermercados é o reajuste de preço nos produtos de cesta básica recentemente o vice-presidente da AMES Associação Mineira de Supermercados participou de uma reunião onde se tratou deste problema alta nos preços por parte dos fornecedores aos comerciantes Alguns produtos alguns grupos de produtos estão tendo aqui um reajuste de preço que não é considerado normal em função da pandemia em função da quarentena então nós especificamente mais arroz leite feijão ovos laticínios tiveram alta bastante acentuada de preço e o supermercado é a ponta do contato com o consumidor nós adquirimos os produtos nós colocamos a venda e temos feito um esforço enorme para não repassar esses aumentos de preço para o consumidor O vice-presidente ainda destaca sobre o consumo consciente a importância de variar as marcas e até sobre os cuidados com a internet pois uma notícia de preços errados pode ocasionar polêmicas desnecessárias Existem itens que são muito básicos o consumidor não consegue reduzir o consumo mas ele pode colocar de marca ele pode não fazer estoque o grande fator gerador por exemplo do leite nessa questão da alta foi o excesso de estoque que as famílias fizeram então isso gera uma demanda enorme na indústria a indústria não consegue atender é a lei da oferta e da procura então aquele comentário aquele compartilhamento de uma informação que às vezes não é totalmente checada ela às vezes acaba prejudicando o trabalho nosso todo mundo é livre para fazer aquilo que ele acha melhor mas nós temos gerente nas lojas todos os supermercados tem nós temos nossos colaboradores que podem prestar qualquer tipo de informação a esse respeito então vamos colocar a mão na consciência antes de fazer aquele comentário fazer aquele compartilhamento checar se aquela informação é verídica se ela é verdadeira se ela procede o administrador Vinícius Generoso explica o processo desta cadeia entre fornecedores comerciantes e consumidores os fornecedores dos insumos ou dos produtos essenciais para produzir os demais acabam tendo essas oscilações nos seus custos desses insumos e esse custo vai se repassando ao longo da cadeia o exemplo da farinha que uma boa parte do consumo de farinha vem de fora isso depende da cotação do dólar e nós temos visto a cotação elevada do dólar então isso acaba refletindo ao longo da cadeia isso vai para os fornecedores e produtores de macarrão de biscoitos e de outros de pães e outros produtos e derivados da farinha que acaba chegando até ao consumidor aqui na ponta da cadeia com um preço mais elevado Vinícius também orienta a população a pesquisar bem os preços antes de fazer as compras é importante o consumidor estar atento aos preços e ao comportamento dos preços se ele é um preço que está tendo uma tendência de aumento generalizado tudo bem mas se ele é pontual se é num estabelecimento só ou outro é preciso ter muita atenção ter muito cuidado então vale a pena pesquisar na companhia de Márcio Pinto Angélica Zucal Casparo Plantão Angélica olha a casa sertaneja eletro pensando no bem estar de todos os clientes e funcionários mantém as portas fechadas isso mesmo só que o trabalho continua isso mesmo via WhatsApp compras acima de 49 reais a sertaneja vai até você peça o seu Chromecast o seu notebook videogame e outros produtos interativos tá certo esse é o momento de fazer a festa tá certo bora pra sertaneja liga lá dá um oi no WhatsApp esse telefone fixo é o WhatsApp tá certo 3722 2751 nós vamos pra mais um intervalo daqui a pouco tem a nossa entrevista com o presidente da comissão de defesa do consumidor da OAB Poços de Caldas doutor Augusto de Paula Barbosa daqui a pouco até já de volta com você olha só pessoal boa tarde bem vindo tá na hora da nossa entrevista aqui no Plantão da Tarde o assunto hoje vai render e muito porque tem a ver com esse momento que nós estamos passando essa quarentena todo mundo em casa e muitos consumidores de serviços tiveram suspensão e mudanças na prestação do trabalho pra esclarecer como que fica o pagamento das mensalidades dentro dessa situação por exemplo das escolas eu recebo agora o presidente da comissão de defesa do consumidor da OAB aqui de Poços de Caldas doutor Augusto de Paula Barbosa boa tarde doutor Augusto bem vindo muito obrigado por participar com a gente aqui do Plantão boa tarde Paulo Marcelo eu agradeço o convite espero poder auxiliar pelo menos um pouco a população nesse momento é a pergunta que eu tenho feito eu voltei pro trabalho na segunda-feira e o que eu mais pude ouvir das pessoas doutor Augusto é dúvida todo mundo tá com dúvidas eu imagino essa questão de pagamentos então eu fiz questão de tocar aqui na questão dos colégios da cidade eu acho que essa parte talvez seja mais polêmica eu falo isso porque no momento que eu recebi o convite eu fui discutir junto com a comissão a gente debateu os temas principais e esse talvez foi o que gerou mais discussões foi mais inflamado porque a gente ainda não tem uma uniformização de como as coisas vão acontecer daqui pra frente vários entendimentos então doutor a gente tem aí a questão das escolas a gente tem que tratar a escola desde lá do primário escola privada desde o primário até o curso universitário então a gente tem contratos aí anuais e contratos semestrais o problema está naquele alinhamento em como proceder é possível passar para o ensino a distância o contrato vai permanecer o mesmo como vai ficar então eu vou me apresentar aqui agora com uma opinião pessoal dentro do que eu concordo até já acaba sendo um pouco contrário até o que o PROCONS está colocando e a Secretaria Nacional do Consumidor que eu confesso que eu não acompanho muito a Secretaria Nacional do Consumidor nós enquanto comissão dificilmente acompanhamos atualmente eu faço parte da Comissão Federal também de Defesa do Consumidor da OAB Nacional e lá também nesse momento está tendo uma discussão nesse sentido e o que a gente está chegando à conclusão atualmente com relação aos contratos de escolas particulares está tendo um incentivo que eu também recomendo bastante é negociar é poder chegar junto ao representante da escola pelo telefone por favor não vá até a escola nesse momento importante mas ou outro meio de comunicação instantâneo e tente negociar por quê? a gente está no escuro literalmente no escuro como fazer como que será daqui pra frente a gente tem vários e vários projetos de lei tanto no Congresso como nas Assembleias Legislativas como nas Câmaras Municipais nesse momento pro Brasil afora porque o momento agora é de incertezas é um momento assim que está tentando buscar saídas então a gente ainda não tem resposta pra tudo então a melhor solução nesse momento é a negociação é realmente fazer acordos o que que eu entendo enquanto defensor no direito do consumidor defensor dos consumidores uma alteração contratual ainda que seja motivada por força maior no caso aqui é um evento da natureza que é esse vírus exatamente esse vírus terrível uma situação sem precedentes mesmo a gente tem que levar em consideração o risco do negócio o consumidor não pode arcar com ônus de uma atividade onde uma empresa ela passou a prestar um serviço visando o lucro então ela assumiu o risco do negócio quando ela começou a exercer aquele serviço a prestar aquele serviço então não que ela vá ter que arcar com todos os prejuízos a questão é que tem que ter razoabilidade proporcionalidade se o contrato firmado foi para aulas presenciais o meu entendimento é que uma vez que ele tem que ser alterado para um ensino a distância é obrigatório dar um abatimento no preço porque o custo é diferente a forma de ensino é diferente a absorção do aluno é diferente então isso aí é algo que tem que ser negociado um desconto porque houve uma alteração muito grande no contrato as escolas que estão oferecendo a possibilidade até por obrigação isso é por conta da lei de diretrizes bases de reposição das aulas posteriormente aí a questão é negociar a forma de pagamento das mensalidades enquanto não está sendo prestado o serviço não o que vai interromper e não o que vai continuar é negociar as pessoas tem que pensar o seguinte o serviço em algum momento será prestado porque senão a escola não cumpre a lei de diretrizes e bases e o aluno não pode nem passar de ano se a gente for analisar os dias letivos ali exatamente são os 200 dias no mínimo então em algum momento ela vai ter que repor essas aulas então se for feita a reposição presencial futuramente eu entendo que aí tem que ser negociada a forma de pagamento disso é claro que as escolas tem os seus professores seus outros funcionários para pagar então é complicado a gente falar assim o aluno vai parar de pagar agora e quando for reposto aí ele vai pagar não é assim entra a questão trabalhista também né doutor exatamente a questão trabalhista até um pouco antes de vir para cá uma cliente me questionou é uma área que eu sinceramente eu não vou opinar nesse momento claro porque eu estou focado mais nessa questão do consumidor que já está assim bem exaustivo já a questão de pesquisas mas que na parte trabalhista de fato talvez seja o mais importante nesse momento porque é o que garante sustento para as famílias né então a gente viu agora um anúncio do governo que dá uma chance da gente respirar uma chance das pessoas terem uma esperança aí de futuramente em breve né muito em breve já ter pelo menos uma renda mínima mas a questão trabalhista realmente vai trazer uma demanda enorme no futuro dentro disso que o senhor falou doutor tem toda a questão técnica o senhor é especialista mas o bom senso também cabe no momento desse né com certeza de ambas as partes o primordial nesse momento é a boa fé o que a gente pensa assim que é uma questão unânime dentro da comissão é a boa fé se você pode pagar pelo produto ou serviço que você adquiriu então que faça isso mas priorize obviamente o seu sustento e a sua saúde né priorize as compras de alimentos sem querer estocar nesse momento porque a alta procura e a realização de estoques acaba prejudicando o reabastecimento e acaba prejudicando o preço a gente tem uma questão de má fé também em empresas que elevam o preço dos produtos nesse momento por oportunismo isso deve ser denunciado ao PROCON que vai analisar a nota de compra daqueles produtos do fornecedor e vai verificar se ele pagou mais caro daquele fornecedor dele ou se ele elevou para ter uma margem de lucro maior nesse momento que é terrível então isso é importante a boa fé tem que basear tanto o consumidor quanto os fornecedores você está até trouxendo uma matéria antes da sua participação aqui desse desespero às vezes das pessoas em querer estocar isso gera ali também uma certa demanda em determinados produtos com certeza eu acho que é importante a gente manter produtos em casa que nos permitam ficar vários dias em casa dias não meses ficar alguns dias em casa evitar de ir até mesmo ao supermercado mas quando você busca estoques exagerados em que não se pensa não tem um pensamento de empatia com outras pessoas que também vão precisar daqueles produtos isso aí é prejudicial para toda a sociedade então o abastecimento está existindo a gente não tem notícias de desabastecimento pelo contrário nesse ponto aparentemente está tudo ok a gente tem uma diminuição nas prateleiras por conta da alta procura não está dando tempo de ter um retorno como era o costume as pessoas estão comprando com quantidades maiores e isso prejudica os outros que querem também ter aquela garantia por alguns dias que seja mais uma vez cabe o bom senso a Carla Fonseca mandou mensagem pelo Instagram ela pergunta como vão ficar os aluguéis de nossas residências com isolamento e eu até pego um gancho aí porque tem a questão comercial também que eu já ouvi até alguma discussão também doutor é a questão dos aluguéis também está levantando uma polêmica grande existem projetos de lei em andamento agora até mesmo no Congresso tratando dessas questões a gente não pode falar como vai ser e como não vai ser porque projetos de lei tem um caminho a ser trilhados até que sejam definidos eu volto a tratar da questão da negociação dentro do bom senso que todos tenham ciência que esse problema não afeta apenas uma ou duas pessoas afeta todo mundo então se a pessoa consegue efetuar esse pagamento ótimo continue fazendo assim porque o que nós vamos ter no máximo nesse momento nós vamos ter uma suspensão suspensão não significa que aqueles meses não serão pagos posteriormente então a gente tem que tomar cuidado para não criar uma bola de neve eu acho interessante muitas pessoas estão perdendo os empregos muitas pessoas estão ficando sem renda até que a situação se normalize mesmo com o auxílio do governo pode ser que a inadimplência realmente vá crescer isso aí é um fato que a gente tem que aceitar mas a negociação junto entre inquilinos e proprietários ela é muito importante para evitar a criação de bolas de neve para evitar tanto no aumento das dívidas dos inquilinos como também muitas vezes na fonte de renda de alguns proprietários senão que a gente não pode levar em consideração que todos os proprietários de imóveis são pessoas ricas milionárias alguns tem dois, três imóveis que usam aquilo como fonte de renda como única fonte de renda ou principal eu tenho clientes que são assim que tem os seus dois três imóveis ali são pequenos mas que garantem um sustento sem luxo sem grandes rendimentos mas que garante o sustento dele e da família então a gente tem que levar em consideração a empatia nesse momento e tentar negociar para que fique uma situação assim fácil de fácil solução daqui para frente muito bem mais perguntas rafaela mariano mandou pelo facebook gostaria de saber se preciso continuar pagando a van escolar eu recebi doutor diversas mensagens ela está falando por exemplo que o serviço dela não tem data prevista para realizar o pagamento do salário por exemplo então ela está numa sinuca de bico lá no emprego dela não vou ter uma previsão agora apesar que o governo lançou esse pacote econômico que é uma outra discussão também mas e aí essa questão das vans escolares olha a gente tem que analisar a natureza do contrato é óbvio que em questão de vans escolares muitas vezes é uma atividade informal apesar das suas regulamentações muitas vezes é uma atividade informal em que nem mesmo um contrato escrito é feito mas vamos do pressuposto que existe um contrato a gente tem que analisar se esse contrato é anual é semestral como estão as cláusulas de rescisão se existem e como elas estão o que a gente tem que pensar é se não há prestação de serviços a gente não tem como obrigar o consumidor a pagar se a prestação de serviços foi interrompida novamente por uma questão de força maior dentro daquela atividade comercial onde há o risco do negócio infelizmente pende negativamente para o prestador de serviços nesse caso então depende realmente de um serviço que está sendo prestado se ele for interrompido eu não vejo como continuar pagando é o que eu também imagino e tem isso aí às vezes está muito no boca a boca ali exatamente a maioria dos contratos a maioria dos contratos são dessa forma então se ele é dessa forma ele presume que ele é por prazo indeterminado sendo por prazo indeterminado a gente tem que analisar as normas básicas de rescisão mas em tese ele acaba sendo rescindido a qualquer momento muito bem explicado a Cristiane Magalhães está aqui no Jardim dos Estados ela pergunta comprei um pacote de viagem olha só doutor que interessante porém não vou conseguir porque as férias foram adiadas ela pediu o cancelamento e quer o dinheiro de volta só que ela foi informada que o valor pago não será devolvido e ficará de crédito para uma próxima viagem ela pergunta eu posso ter o estorno desse dinheiro isso aí até a gente estava tendo uma discussão logo no início da crise quando a gente eu falo a gente a Comissão Federal de Defesa do Consumidor porque a gente tinha uma reunião marcada em Brasília no dia 24 então todos nós estamos mais ou menos nessa situação eu mesmo estou com uma situação dessa agora com a decolar onde eu ainda não consegui nem resposta eu tive uma resposta recente mas é uma recomendação que eu dou para ela e para todas as pessoas que estão passando por problemas nesse momento que faça uma reclamação no consumidor.gov.br é importante nesses casos fazer essa reclamação para deixar registrada a situação porque os canais de atendimento das empresas aéreas das empresas de viagem estão abarrotados até mesmo as respostas nessa plataforma do consumidor.gov.br eles estão atrasadas só que é importante ao consumidor fazer essas reclamações para deixar já registrado e para que posteriormente ele tenha um respaldo seja judicial ou extrajudicial para discutir e para enfrentar a empresa quando a situação começar a se normalizar a questão relacionada a viagem já tem já ficou mais ou menos estabelecido agora eu não me recordo se é um TAC do Ministério Público Federal você me perdoe agora me fugiu isso a gente estava debatendo isso alguns dias na Comissão Federal mas está relacionado ao reagendamento existe a opção de cancelamento sim ela existe contudo como trata de uma legislação especial fora do Código de Defesa do Consumidor que já previa até mesmo a retenção de alguns valores em caso de cancelamento ainda está existindo essa possibilidade de cobrar tarifas para cancelamento só que agora tem um período maior para reagendamento dessas viagens alunos de intercâmbio por exemplo até dois anos o que a gente está focado mais porque o intercâmbio ele foge tem a parte do direito do consumidor que é a contratação do transporte aéreo mas a gente está focando mais nessa questão das viagens de turismo e tudo mais onde está sendo possível remarcar por 12 meses então o intercâmbio ele vai ser mais complicado porque ele importa em uma transferência vamos dizer assim mais prolongada da pessoa para outro local onde há um risco potencial de disseminação maior das doenças mas a questão das viagens apesar desse risco enorme também está sendo dada a opção de reagendamento no prazo de 12 meses vamos com mais uma pergunta Luiz Antônio Silveira a última pergunta ele está no bairro Nova Aurora a Zona Leste também ele pergunta cursos e academia podem suspender os contratos o curso presencial e academia sim porque importa a aglomeração de pessoas aí entra nessa questão dos valores o serviço não sendo prestado não tem como cobrar por eles os cursos eles podem ser prestados posteriormente então eu recomendo que quem tiver a possibilidade de continuar pagando para já deixar pelo menos já deixa porque ele tem um valor fixo o curso tem um valor fixo ele é parcelado aí posteriormente quando as aulas forem ministradas ele já pagou não vai poder ser cobrado por mais nada a não ser que tenha material a ser adquirido no momento das aulas e tal se não pode pagar tenta te negociar academias não tem não há opção academia não dá pra gente falar que vai ser ministrado a distância por mais que a gente veja muitos vídeos aí agora para exercícios em casa os serviços estão interrompidos realmente na falta de prestação de serviço não pode ser cobrado doutor Augusto isso que está acontecendo mexeu com a vida de todo mundo de todos os profissionais do direito do jornalismo da saúde mexeu com a vida de todo mundo não com certeza eu vindo pra cá eu estava pensando é engraçado a gente está falando não tem vacina por coronavírus a gente está esperando aí num prazo de 12 a 18 meses no mínimo para aparecer uma vacina e da mesma forma não existe jurisprudência por coronavírus então que é a nossa vacina que é a nossa a nossa fonte em momentos como esse que vai demorar até que ela surja porque não basta ter a criação da legislação que vai tratar desse assunto ainda que ela seja transitória como a gente vê em alguns projetos tem que ver como que ela vai ser aplicada no poder judiciário então é algo sem precedentes o mais próximo que a gente consegue colocar assim de comparação nessa crise aconteceu há 102 anos com a gripe espanhola um mundo que era totalmente diferente então é realmente algo único que a gente também está no mesmo barco a gente também está à deriva nesse momento a gente está procurando formas de retomar o comando com certeza muito obrigado até a próxima eu que agradeço a oportunidade até a próxima olha só 7 horas da noite tem plantão 47 ao vivo eu estou de volta para contar muita história para você até lá tchau tchau